Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Highway in Island. Pessoal, esse game aqui, ele foi lançado dia 16 de março de 2023. Tô jogando ele aqui no Series X. Vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse game. Esse jogo, ele foi lançado em 2021 pra PC e agora, em 2023, ele tá sendo lançado pra consoles. Tá saindo pra Playstation, Xbox, pra Switch também. Bora lá então, gente! Vamos lá? Esse é um jogo, gente, de puzzles, de gerenciamento de ferrovias. Vamos lá com isso então? Uma nova campanha. Se eu não me engano, ele tem 50 ilhas pra gente desvendar o segredo aí. Uma ou duas horas, aí você faz seu 1000G fácil aí. Bem, aqui tem sorvete. Eu não conheço o jogo, vai ser minha primeira vez. B, B volta, tá? Ah, reinicia. Aqui, ó, eu reinicio a fase. Só que cada vez que eu reinicio, aparece um item diferente. Beleza. Ah, tá. Ah, eu posso direcionar os blocos. Entendi, entendi. Ah, eu preciso trazer pra floresta aqui, ó. Eu acho que é isso. Ah, eu posso trocar. Eu posso trocar blocos de lugar. Ó, por exemplo. Eu marco esse e eu preciso, de repente, desse, ó. Opa, marquei errado, ó. Esse aqui acho que vai dar certo aqui, ó. Não, acho que dá, sim. Aqui, tá vendo? Ah, eu apertei B pra... De vez... Apertei B, ele reiniciou a fase. Tá, vamos tentar entender, então. Ah... Selecionei a peça. Posso girar. Só que aqui ele vai lá pra floresta, né? Tá, vamos ver se a floresta eu posso pegar. Não posso pegar a floresta. Tá, eu preciso de uma peça reta. Ah, isso. Tá, entendi. Tá, preciso de uma peça reta. Preciso levar... Eu acho que eu preciso levar aqui, gente, ó. O trem tem que passar reto aqui, de um ao outro. Girar a câmera, ó. Vou ver. Beleza. Ó, tá dando certo. Eu preciso essa peça aqui. Aí eu giro ela aqui. E essa peça é só girar, ó. E aí? X pra fazer o trenzinho andar. Olha lá. Fez o trabalho dele, gente. É isso. Ah, é fácil. É fácil. Já pipocou o TRG aí. Não tá aparecendo a tela que tá desativada, mas pipocou aí pra você... Pra mim aqui no computador. Ah, vamos lá. Não, tem que ser um curvado. Ah... Não sei não. Eu acho que eu não fiz... Não foi boa ideia fazer aquilo lá, não. Selecionar esse com esse, ó. E... Vai acostumando, gente. Acho que nem precisa pegar... É, não precisa pegar pra girar, não. É só selecionar. Olha lá. Ele vai passar nas duas estações, ó. Vamos ver. Deu certo. Deu certo. Tá. Tô entendendo, gente. Tô entendendo. É fácil. Não é difícil, não. Ó. Tenho duas estações pra passar. Eu tenho que passar em duas estações. Ó. De novo, ó. Então tá. Vamos pegar sempre aqui o... Gosto de pegar aqui o início. Gosto de pegar aqui o início. Eu acho. Não. Eu acho que é assim mesmo. Não. É aqui, ó. Ó. Tá vendo? E agora? Ó. Mais ou menos eu... Ah, não. Tá errada essa daqui. Preciso de uma reta. Ah, troquei errada. Tá vendo? Tem que prestar atenção, ó. Essa com essa. Agora troquei a certa. Eu preciso trocar essa... Com essa, ó. Beleza. Só que agora eu preciso passar aqui. Então, de repente, eu teria que pôr uma reta aqui, ó. Aí eu venho aqui, 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 ó. Eu acho que vai ter que ser dessa forma aqui. Quer ver? Quer ver? Vamos ver. Lá, aqui tem que ser desse jeito aqui mesmo. Ou não, né? Ou eu posso, de repente, fazer isso, ó. Não. Tem que ser uma curvada aqui. Aí eu coloco uma reta aqui, aqui... Deixa eu tentar. Ó. Tá dando certo, né? Só que aqui, ó... Não deu certo aqui. Eu teria que ter uma reta aqui, ó. Isso. Uma reta aqui. Ó. Essa curvada aqui. Essa reta aqui, ó. Deu certo, gente. Deu certo, né? Vamos pôr o trem pra andar. Deu certo. É muita inteligência. É muita inteligência. Ó lá. Precisa passar aqui, ó. Então, vamos lá. Eu gosto de pegar o final e o início pra tentar. Ixi, essa aqui, gente. E essa aqui, gente. Olha aqui. Essa pedra aqui, ó. Tá vendo? É tipo... É uma encruzilhada. Como será que funciona essa encruzilhada? Porque, de repente, eu coloco aqui, ó. Tá vendo? É um trocamento de trilhos. Mas eu acho que eu tenho que... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou fazendo, ó. Do jeito que... Do jeito que papai e mamãe ensinou. Eu acho que essa pedra é só pra complicar. Aqui, ó. Deu certo já, ó. Aquela pedra ali, né? É só pra complicar. Vamos lá. O próximo. Nem sei qual que eu tô. Não aparece o level ali. Vamos ver se eu apertar aqui. Aham. Tá. Eu tenho que passar aqui. Eita. E agora, ó, gente. Olha aqui. Deixa eu ver. Eu vou tentar essa daqui aqui. Não, é aqui. Ah, essas árvores aqui, ó. Não vão deixar. Vocês entenderam o que eu tava pensando aqui, né? Tá aqui, sai pra cá. Ah, mas eu acho que não é assim, não. Aqui, essa linha, provavelmente, é a que ele vai dar prioridade. Então, vamos lá. Eu preciso chegar lá. Pra chegar lá, eu posso trocar. Deixa eu ver. Ó, não dá certo. Não dá certo. Tem que ser uma reta mesmo. Tá, eu não sei como que vai funcionar isso. E agora me pegou, gente. Deixa eu tentar. Não, na realidade, não era isso que eu queria fazer. É isso aqui, ó. Também não, né? Também não dá certo. Tem só uma curva. Então, também não vai dar. É, gente. Eu me enrosquei aqui. Eu me enrosquei, né? Bem, de todo jeito, essa pedra aqui, ó. Eu acho que é aqui. Eu não tenho utilidade ela ser em outro lugar. E aí, o trem vai vir. Eu não lembro de que lado o trem vem. O trem vem aqui, vai passar reto. Vai chegar aqui e vai fazer. Olha aqui. Vamos tentar. Não paga pra tentar. Bem, de todo jeito, essa é... Ah, tem duas aqui, ó. Tá, de todo jeito. Essa aqui. Tem que sair. Tem que vir essa aqui. Essa aqui, ainda não sei o que eu vou fazer com ela. Eu acho que tem que ser aqui. Eu não lembro de que lado que sai o... O trem. Aqui, ó. Tem que substituir com aqui. Vamos testar. Ó. Eu tô imaginando que ele sai do vermelho. Vai vir aqui, vai virar aqui, vai vir aqui. E vai dar certo. Ó. Vai ser assim. Vamos ver. Ó. Foi reto. Olha lá. Ele vira. Olha lá. Passou. Ele vira. E agora ele vai reto. Toda vez que o trem passa, muda de lugar lá. Ó. Gostei, gente. Gostei. Essa foi mais inteligente. Com essas pedras aqui, ó. Ficou bem mais legal agora. Tá. Eu posso colocar assim? Não. Essa pedra aqui não tem utilidade aqui. Não tem utilidade. Vamos ver. Eu acho que aqui tem, ó. Essa vai dar trabalho, gente. Essa eu já tô sentindo que vai dar trabalho. Não. Não é essa aqui, não. Eu tenho que achar a pedra certa que vai aqui. Também não. Vamos ver essa daqui. Também não, ó. Tá. Então, de todo jeito, nenhuma dessas daqui é aqui. Ah. Ah. Tem outra aqui, ó. Caramba. Tem um monte. Então, vamos lá. Ah. Sai do vermelho, né? Então, eu preciso de uma reta. Uma reta. Aqui. Vem. Vem cá. Tem que passar aqui. Então. Acho que é assim. Aqui, precisa... Eu posso girar pra ver. Precisa vir assim. Certo? Só que eu posso pegar uma... Uma dessas aqui, ó. E por aqui. Entendeste? Ele vai reto. Ele vai reto. Ele vai chegar ali. Não. Não vai dar certo essa, não. Eu teria que colocar uma pra ele virar. Ele vira. Tô pensando aqui, gente. Tô pensando. Deixa eu pensar. Tô pensando que meus botão aqui... Tô pensando que meus botão aqui... Tô mudando aqui, ó. Aqui. Por aqui. Eu preciso aqui uma curvada. Aqui eu preciso de uma assim. Vem. O trem vai sair aqui. Eu acho que não tá certo. Do jeito que tá, eu acho que não tá certo. Talvez dê certo assim. Será? Não, assim não dá. Também não. Era aquela lá mesmo. Tá. O trem vai reto aqui. Aí eu tenho que colocar essa aqui. E eu tenho que tirar essa daqui aqui. Colocar aqui, ó. Vamos lá. O trem vai reto aqui. Vai reto aqui. Vai descer aqui. Eu preciso de uma reta. Esse aqui. Vou trocar por essa daqui. Será que deu, gente? Foi meio confuso, né? Mas, ó. O trem vai reto aqui. Vai passar nessa. Vai chegar aqui. Vai virar pra direita. Vai vir aqui. Aqui. A hora que ele passar aqui. Isso daqui vai mudar pra lá. Aí ele vai vir aqui. Aqui. Isso daqui vai mudar. Eu acho que vai dar certo, gente. Ó. Vamos ver. O que que aconteceu? Ele trombou? Como assim? Trombou? Uai. Por quê? Ah, tá. Eu preciso colocar uma... Que tenha reta aqui. É assim aqui. Então, talvez aqui dê certo. Vai reto. Vai subir. Vai vir. Vai dar a volta aqui. Vai vir aqui. Vai mudar aqui. Vai mudar aqui. Aqui vai mudar também. E ali vai mudar também. É assim, gente. É assim. Vamos tentar. Vamos ver. A primeira deu certo. Oh! É muita inteligência. Ah lá, gente. Ah lá. Toda vez que passa em cima da seta, ela muda. Não sei se vocês conseguiram entender. Isso aqui, gente. Essa seta aqui, azul. Toda vez que o trem passa em cima, ela muda de posição. A prioridade é quem tá reto. Aí, se o trem passar em cima, a prioridade é quem tá fazendo a curva. Ele muda. Então, tá. Vamos tentar de novo. Acho que aqui eu não consigo virar. Não, não consigo. Tem que ser um reto aqui. Ou um curvado aqui. Vamos ver. Hum. Um troncamento. Não. Se for, vai ter que ser assim. 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 É. Essa aqui vai. A batata vai assar. Essa aqui vai dar trabalho, gente. Não queria falar pra vocês, não. Mas essa vai dar trabalho. Essa eu vou chorar. Chama a mamãe. Tá. Não combinou essa aqui, não. Deixa eu trocar essa por essa. Também não. Não. Ó, essa deu certo. Ah, eu preciso aqui. Hum. E agora? Aqui, gente. Vai ser assim, ó. Ah. Trem vai reto, vai reto, vai chegar aqui, vai virar aqui, vai virar aqui, vai reto. Não, não vai dar certo assim, não. Eu preciso de um com curva. Preciso de um desse aqui, ó. Vamos ver se dá certo esses dois. Ó. O trem vai sair aqui do vermelho, vai dar a volta aqui, fazer o círculo. Aí esse daqui vai ficar reto, aí ele vai fazer essa curva, esse aqui vai entrar na curva e aquele vai ficar reto. É assim. É assim, gente. Olha aí. É muita sabedoria. Cara, é muito relaxante, muito tranquilo. Eu posso, já saiu com o trem, ó. Descarrilhou. Tá. O que que eu preciso fazer? Não, essa peça não é aqui. Também não é ali. Tá, vamos ver se vai dar certo assim. Você tem que ir fazendo. Se você ver que não vai ter peça suficiente, você vai mudando. O problema é que cada vez vai ficando maior, né? E aí, complica. Tá. E agora? Ah, tá. Ó, eu vou já fazendo o que tem que ser feito, tá vendo? Tem que ser feito assim. Assim. Opa! Opa! Aí, achei. Achei um lugar pra ela. E agora, gente? Acho que não vai dar certo, ó. Ele vai vir aqui, vai vir aqui. Chegar aqui, ele vai descarrilhar, ó. Agora vai dar certo. Ó, ele vai vir aqui, aqui, aqui. Vai vir aqui, chegar aqui. Ele vai passar reto. Vai dar a volta aqui. E vai sair. Eu acho que vai dar certo, gente. Eu acho que é assim. Vamos tentar? Eu acho que eu posso aumentar a velocidade, ó. Deu certo aí, gente. É muita sabedoria. Ó, aconselho pra vocês, gente. É... Por exemplo, essa aqui, ó. Tem que ser aqui, não tem... Tem que ser desse jeito. Então, já vai acertando as peças que tem que ser. Pra depois você não ficar sofrendo, ó. Provavelmente é assim, ó. Entendeu? As da beirada, ó. Teoricamente, tem que ser assim. Aí você se preocupa com o meio aí. Eu não sei. De repente tem mais de uma possibilidade, tá? Ó, o trem vai vir lá. Vai passar aqui, vai passar aqui. É, mas não tá certo assim, não, gente. Tá, vai dar errado aqui, ó. Aqui, ele tem que vir assim, hein. Aí ele vem aqui. Essa vai vir aqui, ó. Entroncamento aqui. Então, essa vai vir aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Vamos pensar? Ó, ele vai vir aqui de cima. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai subir aqui. Aí ele subiu aqui. Vai dar certo, gente. Ele vai dar um loop ali a mais. Eu vou deixar devagarzinho, ó. Pra vocês verem. Velocidade 1. Vai dar certo. Tô na fé, gente. Tô na fé. Olha lá. Tá vendo? Ele fez um passeio e deu certo. Gente, eu vou tá encerrando o vídeo aí. Se vocês quiserem uma continuação, gente. Deixa like. Deixa nos comentários aí. Fala que você quer uma continuação. Tendo bastante gente interessada, eu faço aí. Agradeço demais a presença de vocês. Eu vou me embora. Mas a gente se vê... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí